A Marisa é uma empresa que faturou mais de 3 bilhões de reais no ano passado e o mercado esperava para esse ano um faturamento maior, até porque vinha engrenando nessa transformação que você mesmo acabou de relatar. Aí veio a pandemia, a Covid-19. Quais são os reflexos disso para a empresa? Como é que vocês sentiram essa pandemia nos negócios? Carlos, como você mesmo colocou e corretamente, a Marisa, depois de 5 anos de venda negativa, no ano de 2019 teve 4 trimestres consecutivos de retomada de venda, venda positiva. E aqui não era só uma venda marginalmente positiva, a gente estava falando de single digits alto ou duplo dígito. O último trimestre de 2019 também foi muito importante porque não só entregamos venda, mas entregamos lucratividade, que era agora a sequência do turnaround no ano de 2020. E ali no fatídico dia 17 de março, quando fechamos todas as lojas, nós vimos com um comp de venda crescente em 16% e já com lucratividade. Então, acho que o que nós temos visto é que, obviamente, a pandemia causou um freio nesse processo e, como tudo, tivemos que nos adaptar muito rápido, focando na cliente, nos nossos colaboradores, focando na saúde financeira da organização, focando muito na comunicação digital com essa cliente durante todo esse momento, mas também já tínhamos ali em março, criamos um comitê de retomada, que foi tão importante para o momento que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo agora, com 100% das lojas reabertas, é vendo uma retomada muito mais acelerada do que originalmente a gente esperava. Se você pega, por exemplo, dois meses do último trimestre, nós tivemos venda positiva contra o ano anterior. em novembro, estamos no mesmo caminho. Então, a gente vê com muito otimismo a retomada pós-pandemia, entendendo que ela é gradual, mas entendendo também que a participação do digital vai encontrar um platô, mas que, com certeza, esse platô é muito mais significante, muito maior do que era em momentos pré-pandemia. Tchau, tchau.